Eu lembro bem que quando os argentinos vinham jogar aqui no Brasil, e os argentinos faziam as famosas catimbas, eles eram considerados copeiros, um time experiente. Super elogiado. Nossa, como é que eles acabam com o jogo? Vai lá, fez o gol, acabou o jogo. Aí, os brasileiros começaram a fazer. Aí, poxa, olha lá o jogador. Olha lá, o jogador faz o antijogo. Olha lá, pô, aquele jogador ganha muito tempo. Aquele jogador não sabe. Tá, mas na época os argentinos eram mais espertos, eram mais experientes, sabiam jogar, malandros. Eu lembro muito bem, eu sou dessa época já. Mas assim, faz uma regra. Uma regra pra não parar. Na Europa não para. O pessoal fala, ah, na Europa ele não fazia. Eu fazia. O Maléu tinha de verdade também. Mas eu fazia. Eu lembro uma vez que contra o Real Madrid, o Sérgio Ramos cruzou o campo todo, foi lá em mim e falou, levanta, levanta, levanta. E eu, é normal. Acontece. Então assim, eu vi na Inglaterra, esses tempos atrás, o jogador do Manchester City fazendo... Cera. Fazendo cera. Ganhando tempo. Tomou uma porrada, fica mais, não sei o que. É, cera. Pode ser cera, né? Mas assim, depende muito dos momentos. Às vezes tem um jogador que tá precisando ali, que tá precisando tomar um ar. Eu já tive treinador na Espanha que pediu pra mim, pô, ganha um tempinho aqui, dá 20 minutos. Eu falei, mas o que eu vou sentir? Alguma coisa aí que eu preciso ver a forma que o time tá jogando pra gente tentar...